Manda mensagem para o seu coração que ele também precisa do seu amor, ele também precisa do seu carinho. E assim você vai conseguir espelhar amor, carinho, respeito de todo mundo. Acredita em mim. Funciona. Funciona. Quem tiver com problema, dificuldade emocional, aí tem que fazer 10 vezes por dia. Quanto mais fizer, melhor fica. Faz sentido? Quanto mais eu pratico corrida, melhor corredor eu não me torno. Quanto mais eu pratico fazer um bolo, melhor esse bolo vai se tornar. Quanto mais eu pratico distribuir amor para o meu centro de amor, compartilhar amor com o meu centro de amor, doar amor para o meu centro de amor, mais eu vou me tornar amor. Tchau. Legenda Adriana Zanotto